Olá, bom dia! Que Deus abençoe a todos vocês! Hoje sábado 16 de dezembro e venho aqui pessoal com informação para vocês Hoje sábado está acontecendo o mutirão da saúde aí pessoal, para vocês que é do Bolsa Família Olha só, eu vou falar aqui qual é a cidade que está fazendo esse mutirão hoje Então mutirão para acompanhamento de saúde dos beneficiários do Bolsa Família Porque o prazo pessoal vai até o dia 29 de dezembro, prazo final, para o segundo semestre de acompanhamento de saúde Vou explicar tudo para vocês, hoje sábado tem este mutirão Este mutirão hoje vai das 8 da manhã, que já começou né, das 8 da manhã Às 16 horas em alguns postos e em outros até às 17 horas hoje Mas quem não puder ir hoje, tem até o dia 29 de dezembro para fazer o procedimento de acompanhamento de saúde Quem precisa fazer esse acompanhamento de saúde, vou passar para vocês nesse vídeo Então acompanhe até o final e se inscreve no canal Você que não se inscreveu nos ajuda aí, nos presenteia, presente de final de ano, Natal, Réveillon, que seja É uma inscrição pessoal que não custa nada, só clica aqui na barrinha vermelha E inscreva-se aí abaixo do vídeo, valeu, muito obrigado e vamos ao vídeo lá Pessoal, causou algumas polêmicas em relação a alguns vídeos que eu já fiz falando sobre acompanhamento de saúde né Algumas dúvidas na verdade, não é polêmico, é dúvida realmente tá Dúvida que para mim eu fiquei assim meio, pô por que? Algumas cidades exigem isso, outras não exigem Na lei realmente não consta a exigência Que é a exigência de acompanhamento de saúde das mulheres de 14 a 44 anos Certo? Não consta na lei que é obrigatório as mulheres de 14 a 44 anos Eu fui olhar e realmente não consta, tá Que as mulheres de 14 a 44 anos precisam fazer acompanhamento de saúde Mas algumas cidades exigem sim o acompanhamento destas mulheres E aqui em Salvador exige sim o acompanhamento da saúde das mulheres de 14 a 44 anos Então eu vou ler a matéria aqui que inclusive está no G1 G1, o pessoal confia mais quando é G1 que é Globo, não sei o que Então vamos lá na matéria na G1, no G1 tá Os beneficiários do programa assistencial do governo federal Bolsa Família Que vive em Salvador Terão mais uma chance de participar do mutirão Para acompanhamento de saúde Neste sábado dia 16 Mais de 70 postos vão atender ao público-alvo Pessoal eu vou deixar a lista desses postos de atendimento aqui de Salvador Para que vocês possam ir hoje Que sábado talvez está mais tranquilo O pessoal está folgando, não está trabalhando Aí tem tempo de ir hoje, tá Tem mais folga aí de fazer o seu acompanhamento de saúde É que o pessoal do Bolsa Família Geralmente está recebendo porque não trabalha de carteira assinada Mas pode estar fazendo alguma coisa, um biquinho aí, um biquinho ali E aí durante a semana não tem tempo de fazer isso Então hoje sábado é um dia tranquilo para fazer E está tendo esse mutirão em Salvador, tá Quem não puder ir hoje, pessoal Tem até o dia 29 de dezembro, tá Para fazer essa avaliação Quem é que precisa fazer? Crianças de 0 a 7 anos Mulheres de 14 a 44 anos E gestantes devem ir ao posto de saúde mais próximo de sua residência Sempre das 8 às 16 horas Para evitar o bloqueio do seu benefício Essa chamada, pessoal, é na cidade de Salvador Muitas cidades já fez esse procedimento Porque cada cidade tem o seu cronograma De atendimento do acompanhamento de saúde Então muitas cidades já devem ter feito Muitas cidades já devem ter passado por esse momento De acompanhamento de saúde Salvador está fazendo agora Ou é os atrasados que não fizeram ainda Certo? Porque é feito o acompanhamento de saúde Duas vezes no ano Então o primeiro semestre Que vai do começo do ano ao mês de junho E o segundo semestre do mês de julho A dezembro, ao final de dezembro Então são dois semestres Dois acompanhamentos de saúde anual Se você tem dúvida se fez ou não Seu acompanhamento de saúde no segundo semestre Procure ligar com o MDS Se informar se você está aí pendente Do acompanhamento de saúde, tá? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde Aqui de Salvador 311 mil pessoas Que integram o programa Deveriam realizar o acompanhamento de saúde Que é condição de saúde Até o final deste segundo semestre de saúde Contudo, até o momento Só 135 mil beneficiados Foi acompanhado O que representa 43% da cobertura Então falta quase 60% de famílias Que precisam fazer esse acompanhamento de saúde Entendeu pessoal? Então é só um alerta para vocês Que é de Salvador, Bahia Precisam Vou deixar a lista Das unidades Onde vocês podem fazer o acompanhamento de saúde Hoje no mutirão Praticamente toda a cidade aí Os postos estarão Atendendo vocês Mais de 70 postos de saúde Hoje fazendo os atendimentos Das 8 horas Às 16 E alguns estendendo Até às 17 horas De hoje Sábado O joinha e o like Se inscreve em nosso canal Está aí tirada a dúvida De vocês Em relação a isso Então mulheres de 14 a 44 anos Não é todos os municípios Que exigem Inclusive eu vi comentários Que tem município Que exige também O preventivo das mulheres Tem cidades que exigem Preventivo Não está na lei Não Mas isso não está na lei Realmente não está Mas é exigência municipais É de municípios Que exige isso aí Para manutenção Do seu benefício E eles podem fazer isso Tem a prerrogativa De fazer isso sim Os municípios Beleza? Valeu